Olá mamães e papais, hoje nos acompanham meus dois amores, o Tomás e a Jamila para compartilhar com vocês sobre um tema que eu acho muito importante para essas mamães e papais que estão pensando em pegar um novo cachorrinho para a família ou que chegou e não sabe como fazer para eles se darem bem então esse tema vai ser sobre isso, como fazer o seu cachorrinho se dar bem com o novo membro da matilha que isso é algo que preocupa demais, não é? mas antes de começar com esse tema super legal, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like, porque assim eu vou saber que você está gostando do conteúdo e também vai nos ajudar demais, o Tomás como sempre, na Jamila o Tomás não aguanta, já fui eu e ativar o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos que tem por aqui toda semana falado isso, vamos com esse tema Bom mamães e papais, o meu Tomás não está aqui, ele já foi, não aguanto muito ficar aqui gravando vídeos mas ele foi quem chegou primeiro, a Jamila chegou depois a Jamila chegou um ano depois que o Tomás por que eu peguei a Jamila? eu decidi pegar a Jamila, mamães e papais, porque com a rotina do dia a dia, o trabalho e tudo mais o Tomás ficava muito sozinho e isso deixava meu coração super apretado além de que eu já compartilhei com vocês que eu ocasionei ansiedade por separação com o meu Tomás porque eu fazia tudo errado, mamães e papais inclusive tem um vídeo sobre isso aqui, sobre ansiedade por separação no canal se você está passando por isso, corre lá que lá passo dicas de como que eu fiz para ele vencer a ansiedade por separação o que fazemos errado que ocasiona essa ansiedade em nossos cachorrinhos mas bom, eu peguei a Jamila e uma das minhas preocupações era nossa, será que o Tomás vai se dar bem com a Jamila? o que que eu faço? o primeiro e mais importante de todo mamães e papais é você mostrar para o cachorrinho que já estava que o novo membro, o novo filhote veio se unir a matilha e não atirar o lugar dele como que você vai fazer isso? você vai continuar com a mesma rotina que ele tinha ok? se ele dormia no seu quarto deixa ele dormindo no seu quarto não tire isso dele porque ele já dorme no seu quarto é porque ele ganhou isso, né? porque você confia nele que não vai fazer xixi, cocô pela casa toda e tudo mais então deixa ele com a mesma rotina, ok? sempre que for falar, brincar ou fazer qualquer coisa dirija-se primeiro sempre ao mais velho, ok? depois ao filhote também é muito importante mamães e papais que você reforce a brincadeira juntos quando eles são filhotes não podem sair para passear porque eles não têm todas as vacinas, né? então você pode reforçar essa brincadeira em casa com os brinquedos deles mesmos, né? com a cordinha para que eles brinquem juntos bolinha, tudo mais mas também é muito importante que cada um tenha suas coisas que cada um tenha a caminha dele o potinho de água os brinquedinhos, né? até porque eles vão ter gostos diferentes provavelmente, né? a Jamila, por exemplo, gosta mais de cordinha e o Tomás adora uma bolinha então é muito importante que você respeite o espaço do seu cachorro que você respeite as coisinhas do seu cachorro e se você trouxe um novo membro deixa ele com suas coisas, ok? de tempo para o seu cachorro mamães e papães porque todo um processo é algo novo, né? quando você for chegar com o filhotes apresente para ele não exija muito não fique preocupado não, ou seja, não se vai dar bem vão se dar bem, sim mamães e papães eu te garanto é a melhor coisa para eles sem dúvida porque eles precisam desse convívio com alguém da sua espécie, né? lógico que no início pode ser diferente para eles, mas com o tempo e você fazendo essas dicas que eu já te passei eles vão se adaptar e vão ficar super amigos como esses dois aqui que são super inseparáveis eu comentei aqui na mamães e papães que quando são filhotes eles não podem sair para passear os passeos juntos reforçam muito a ligação entre eles e entre vocês, né? então é muito importante que você faça passeos juntos se o cachorro for filhote você pode sair com o seu filhote no colo e com outro bebezinho passeando normalmente, né? quando ele já conseguir passear ou for um cachorro adulto que você adotou vocês podem sair para passear, né? que isso vai ajudar demais passear juntos ajuda muito, muito mesmo então pratique isso aí que isso vai fazer muita diferença lembre-se também de ensinar comandos para o cachorrinho para o outro para os dois vai ser muito bom para a saúde mental e emocional de eles, né? para reforçar a sua liderança sua ligação além de que eles adoram um petisquinho bom, mamães e papães resumindo o importante é que você mostre para o seu cachorrinho que o novo membro vai se unir a matilha e não tirar o lugar dele que isso é essencial muito mais desde que a Jamila chegou mudou muito para melhor é claro e aplica essas dicas aí que te garanto que vai ajudar demais tenha paciência espero que vocês tenham gostado dessa dica me fala aqui nos comentários se você está pensando em pegar um novo cachorrinho ou já pegou como que está sendo e não esqueça de deixar seu like para saber que você gostou do vídeo combinado nos vemos na próxima dica e não esqueça de deixar seu like